Bem-vindos ao canal Chesh Adresa Redrez, trazendo um vídeo muito legal hoje aqui. Um vídeo sobre onde você pode encontrar xadrez na internet. Então hoje aqui eu vou divulgar vários canais aqui nesse vídeo. E antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal Chesh Adresa Redrez. Somos hoje aqui, ó, 1.030 inscritos. Então eu quero agradecer demais, pouco mais de um ano de trabalho. E passamos a marca aqui, a meta de 1.000 inscritos. E muito feliz, aqui o canal separado por playlists. Você pode encontrar os assuntos aqui separados, só playlists de entrevistas, jogos aleatórios, só playlists de partidas clássicas, só playlists de lives, de finais, de bullets, estudo diário. Então convido você a explorar aqui o canal Chesh Adresa Redrez, beleza? Aqui na aba vídeos você encontra pela ordem que são postados. Então o último aqui antes dessa gravação. passo a passo como da Checkmate, de Cavalo e Bispo. Então, que bem legal, galera. Aqui, ó, começando aqui. Eu já fiz um vídeo sobre esse, inclusive. Já fiz um vídeo... Divulguei o canal Chesh Veja, o canal Jade, o canal... do Maia, entre outros canais. Geralmente eu divulgo na faixa de 7 a 10 canais, pro vídeo não ficar tão longo, tá bom? E hoje aqui eu vou divulgar os top players aqui do YouTube, os top YouTubers, os top streamers. Começando aqui pelo canal que inspirou grande parte aqui do meu trabalho hoje. Um canal que eu... Logo que eu voltei a jogar xadrez, assim que começou a pandemia, eu maratonei, vi todos os vídeos aqui do... do canal. O canal Xadrez Brasil, Rafael Leite, 247 mil inscritos, um dos principais canais do Brasil aí. Muitos conteúdos, vídeos todos os dias, análises todos os dias, trazendo tudo que tem de mais atualizado sobre o mundo do xadrez, os campeonatos que estão rolando, campeonatos das antigas também, tem muito bom humor. Então vale super a pena, se você está começando no xadrez agora, quer misturar aí estudo e entretenimento, vale muito a pena. Rafa, super gente boa, direto está fazendo live, ele é muito presente com os inscritos, então é um canal que... eu não poderia deixar de recomendar, né? Canal Xadrez Brasil, galera. E os links para vocês seguirem esses canais que eu vou apresentar hoje aqui, os links eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Aqui o canal Xadrez Brasil, então vamos para o segundo aqui, ó. Rafa Chess, Rafael Chess, muito bom humor, muito... joga muito aqui, os dois jogam muito, né? Tanto o Rafa Leite quanto o Rafa Chess, eles jogam muito aqui, o Rafa está sempre fazendo lives, 310 mil inscritos, é o canal de xadrez brasileiro que tem mais inscritos, é o top aí de inscritos. e muito didático, também ensina muito, trazendo lives dos campeonatos, trazendo jogos das antigas, jogando com os inscritos, tem de tudo um pouco... olha essa live que ele fez aqui, está disponível aqui, ó, quase 12 horas de live aqui, quando bateu os 300 mil inscritos, então esse é o Rafa Chess, Matos com Tomates, incrível, né? Então aqui, ó, temos também, ó, Gemi Krikor, grande mestre Krikor Mectarian, 140 mil inscritos, dispensa comentários, né, que joga muito, um dos principais jogadores do Brasil, está sempre fazendo partidas explicativas, mostrando aí para os inscritos, jogando com os inscritos, jogando, mostrando como que se joga, né? Sempre fazendo lives, e muito presente aí nas redes sociais, além de ser bastante carismático também, é o grande mestre Krikor Mectarian. Passando aqui, temos o grande mestre Evandro Barbosa também, muito didático, muito legal aqui o canal do grande mestre Evandro Barbosa, batendo aqui na trave, aqui nos 100 mil inscritos, ó, 99 mil inscritos, no próximo mês, com certeza já bate aqui 100 mil inscritos, todos os dias trazendo vídeos, vídeos explicativos, muito didático também, ele vem de um curso chamado Chess Flix, que é muito legal, então vale super a pena conhecer aqui o canal do Evandro Barbosa também, tá certo, galera? Aqui pulando aqui temos o canal do grande mestre Supi, Luiz Paulo Supi, a Locomotiva, esse aqui também dispensa comentários, né? Multijogador, multicampeão aí, favorito em todo torneio que ele entra, e um dos principais jogadores do Brasil, ganhou do Magnus Carlsen no Blitz, conteúdos aqui lives, ele também faz parte do Chess Master, ele vende cursos aí, de Chess Flix, e muito didático aqui o canal do Luiz Paulo Supi também. Passando aqui, ó, Júlia Alboredo, 2.750 inscritos, a Mestre Internacional Feminina Júlia Alboredo, sempre fazendo lá, todos esses GMs, Mestres Internacionais, Mestres Feeds, toda essa galera aqui, pode ir sem medo no... de assistir, galera, partidas explicativas, partidas... aqui, ó, mate de bispo e cavalo, finais básicos, refutando gambito, mostrando aberturas, mostrando meio jogo, mostrando como é que se joga, essa galera tem um conhecimento absurdo, então vale muito... se você tá começando no xadrez, vale muito a pena consumir esses conteúdos aí dos... os conteúdos da maestria, como eu diria Rafa Chess, né? Ó, partidas explicativas, que legal pra caramba. Júlia Alboredo, aqui temos o Mestre Internacional Roberto Molina, 19.200 inscritos, mesma pegada aqui, lives, partidas explicativas, analisando linhas, analisando posições, jogando com a galera, e muito legal mesmo, ó. Muitos vídeos, vídeos praticamente todos os dias, e é isso aí, esse é o canal do Roberto Molina. Próximo aqui, o novo Grande Mestre do Brasil, aqui ainda tem que atualizar essa... vamos puxar a orelha aqui do Renato Quintiliano, pra ele atualizar aqui o banner do canal, que agora ele é GM, ele não é mais Mestre Internacional, né? Já atualizou a descrição, mas falta atualizar o banner. Opa! Grande Mestre Renato Quintiliano, cara super humilde, cara super carismático, partidas explicativas, mostrando pra gente que é capivara, como se joga, né? Então... aqui ó, livro, analisando as partidas do livro do Kasparov, muito didático aqui o canal dele também, ele que é o Rei de Osasco, Grande Mestre agora, Renato Quintiliano, gente boa, gente humilde, e a galera curte muito aí os conteúdos do... do Renato. Próximo aqui, ó, Felipe Odebes, grande mestre brasileiro, Felipe Odebes, tem um canal chamado Xadrez Online, aqui deixa eu só ver na guia sobre, é ele a... ele a Mestre Feed, Ana Vitória de Paula, eles tomam conta aqui do Xadrez Online, e aqui ele tem uma pegada além de entrevistas, tipo a Chess Trevista, hein galera? Olha aqui, ó, legal, conversando com as diversas personalidades aqui do Xadrez, nacional e internacional, então, vale muito a pena conhecer aqui, ó, muito bate-papo bom, e também tem umas partidas explicativas, analisando aqui, posições, aulas, e joga muito, né? Grande Mestre, Felipe Odebes. E aqui encerrando, eu separei aqui 10 canais, e aqui é o canal da Mestre Nacional Isabela Conte, muito legal, muito didática, muito instrutiva, ela apresenta a mesma coisa também, assim, mesma pegada de partidas explicativas, lives, interação com os inscritos, sempre presente aí nas redes sociais, tirando dúvidas da galera, e então, desses canais aqui, galera, podem aí se inscrever em todos, acompanhem o trabalho, compartilhem o trabalho da turma, vamos fazer o Xadrez crescer, às vezes eu posto algum conteúdo assim, a galera fala, não, mas a galera vai deixar de seguir o seu, não, galera, a gente fazendo o Xadrez crescer, todo mundo vai crescer junto, e é muito legal, todos os que eu passei aqui, vamos só repassar, o Xadrez Brasil, Rafa Chess, Grande Mestre Cricor, Grande Mestre Evandro Barbosa, Grande Mestre Sup, Mestre Internacional Feminina, Júlio Alboredo, Mestre Internacional, Roberto Molina, Grande Mestre Quintiliano, Grande Mestre Felipe Eudebes, e a Mestre Nacional, Isabela Conte, todos os links, para se inscreverem aí, estão na descrição do vídeo, beleza? Vamos dar essa força, para o Xadrez Nacional, vamos fazer o nosso esporte aí, crescer cada dia mais, beleza galera? Então é isso aí ó, e não deixem de se inscrever, se inscreverem também, no canal Tche Xadrez Arredrez, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, postando conteúdos aí, praticamente todos os dias, e para seguir também, nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo, beleza galera? Então o vídeo mais curtinho hoje, e é isso aí, canal Tche Xadrez Arredrez, viva o xadrez hein? Valeu! E aíάz E aí 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 O que é isso?